Vamos apoiar o outro, já lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É a opção, é a opção. Olha, olha a olhinha. Vira, vira. Vira, vira. Sai, 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 sai. Só precisar o cláster de pressa de média. Que tudinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh o que faz isso com a droga ó. O que faz isso com a droga? Olha, olha o que faz isso com a droga. Significa que eu não disse aqui. Cá no chão, o caralho! Eu estou com o teu olho, tá no chão. Viva ali, é bom, caralho. Então, nós aqui no golpe, como é que você me lua? Foda-se, anda-se. Foda-se. Ó, tu bate o livro? Ué, isso na minha vida vai aquela mar louca. Pode ser ó, vamos andando a cabeça para o outro lado. A bola! Deixa a bola fugir! O que é que eu vou usar agora? Se marcar alguém, eu faria. Vai marcar quem? Mas tem que aparecer nas horas. É bem, é bem! Estou indo ao canto, que o Rafa mandou na foto. Esse futebol é puxado também. Isso, a bola é para fora. Lá vem o Rafa e o Tanaio. Só que já vem para mim, caralho. Ah, esse futebol é tudo. Estou indo ao bom galo, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Bem, velho. Está um maluco na boliva, né? Está, mas mira. Anda, anda, anda. Bem, velho. Eu vou abusar sempre, mano. Não vai a pena se ficar pior. Ele tá aqui. Eu vou abusar primeiro, caralho. Vem! Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho, velho. Vem! Vem, vem! 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 Ai, caralho! E aí o banco está ali? Não, não tem problema. Tem um 11 aqui, é tudo. Ah, eu faria a central? Faria. Não, gosto de ter mongos mais. É sempre a futebol. Faria isso, já de lembro de comer o gajo dos gajos estranhos e tudo que quer. O gajo é o extremo, mano, passados. É, o que senta não é. Aí era que eles têm muito o quente certo, para ver. Não ia para cima, era raro. Fez o gajo aqui para ficar. Vejo, 500 e iria. Vejo, agora é um bom passo, mano. Só 200 e 500. Após este mesmo, batendo da outra. Aqui, meu pobre tipo, bateu livre, não deu ver, mano. Que. Foi um bom dia, foi um bom dia. Vem, vem poets, vem aqui. Eh, com Heath Так. Vem Igor, vem! Foda-se, compa! Vem Igor, é isso, meu! Tá grande, mano! Mas é um caminho Igor. O interior do lado de gás. Puxa, põe! Vem, vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem! Vem, vem, cara! Se vejo! Vai pute! Não pute, é, é, para a sua postagem, mano, é isso tu vai ser isso? Viu? Viu! Viu? Viu! Vamos ver se me deras papas, não é? No, lá! Não, 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 não. . . . . . Eu não recordei, Triggs, não recordei. Eu não recordei. Eu não recordei. Eu não recordei. Foda-se, mano. Foda-se. Precisa. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Da Luma. Não, não. Eu acho que o chão é assim. Sob cana muito então,isonics. Tem a lese... Maldito... APLÃO Bora, bora! Desco, desco, desco! Desco, desco! 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 Desco, desco! Desco! Bora, bora! Aie, a ... Quede rog? Ei! Vem! 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 Agora é o FD que está a matar o... É esse! Aqui, aqui! Não, não! Olha que é filho de mim! Vem! 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 É filho de mim, você é do... Ei! Ei! Está puxado? Ah, é filho do... Já vai! Já vai! Já vai! Claro, vale a pena gravide quando você�iaagine, ela vai ficar em nós não. Mas oryo é bote. Ei! Eu não, damos a緒por aqui. Prisoner da Fuca Nós estamos prontos. O dia que nós estamos prontos. Tudo isso? Estou prontos. Estou prontos. Estou prontos. Estou prontos. Agora estamos prontos. Vamos para o seu povo. E aí É um praço, Eurachim Com quem está? Está lá, mano? Esse é o Ucrânio, não é? Mano, está pronto, está pronto Vira lá, vira tudo, vira tudo É isso, cara Sim, sim, vamos fazer um bom jogo Não é o Ucrânio, é o Ucrânio? É o Ucrânio, não é? É o Ucrânio, não é fácil O que é isso? De nada, mano. Nem não lembro. Se eu ia ao intervalo, dá um puto a 5-0, ok? Cheguei em 14, mano. Só pra eu tomar pra 5. Achei, venci. Ficou as duas pelas. Isso foi da puta da cara. Olha só, bolinei! Bora! Não dá tudo para lá. Não dá tudo para lá. Vocês vão me meter na frente, macho. Se pra ver, não sabe o caralho. Não fazem escadas, mano. Só não é tão bom, bom, bom. Caralho, macho. Moço, vocês não conseguem falar sem mandar bocas. Fuleirosas, velho. Eu tenho que ir a ofender. Não, não vamos fazer isso, velho. O filho da puta, a quem tu chamaste, é minha filha, é filho do teu treinador. Eu chamaste filho da puta? É este o set? É. É meu filho, estás a perceber? Portanto, a puta sou eu. Não ofendi nenhum jogador deles. Estás a perceber? Fala, discuta o futebol, não manda a ofender os filhos dos outros, pá. Não ofendi, você não ofendi alguém. Opa. Opa, poupa-me. Poupa-me tudo, tem ansiedade para ser meu filho. Então, eu respeitei. Você está a falar de mim, não sabe se caralho nem fui eu. Tudo lhe a dizer que não fui eu. Eu não preciso de ouvir alhos e bugalhos, está bem? Penso é que não. Falas lá em casa, não falas aqui. Eu falo onde eu quiser. Vira, vira! É nossa! Tem nada agora, vai! Olha, olha, olha! Deixa lá, deixa lá! Não sai aqui, não sai aqui! Não sai aqui, não sai aqui! Olha aí Caíro, ganha-se, ganha-se! Vem cá! Nossa! Nós estamos neles, sim! Aí, mais! Stáほo e está ali os perigos! Vai... Não sai! Vai... Gajar, vai! Vamos ao Leira! Vamos ao Leira! Foda se influence o dinheiro investido! Falta do seu carro! Falta sobre isso aí. Hon bones, Unionuspost, de escura... Palha! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? ... ... ... ... ... ... A bola dele, um cator de violência! Ei! Bebe! Eu quero te comer agora, eu te devo com o Fraldine, eu quero te belar o Fraldine, a palmeira. Hã? Estão altos? Não é meu, mano. Só me emprega. Vinha! 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 Vinha, não do caralho! Vai me dar, caralho! Sai de merda, filha da puta, velho! Bora, bora, bora! Vai, mano! Não! God block! Rui! Boa noite! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Sobe! 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 Vamos, mano! Deixa, deixa! Deixa, deixa! Abre! Abre! Ei, Tita, bora Tita! Deixa, deixa! Deixa, deixa! Pãe! 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 Ela foi! Dê! Ei, ei, ei... Ei! Ei, ei! Pãe, pãe! Dê! Abre! Abre! Pãe! . ... . . . . . Sub, sub, calma, calma. Já foi, né? Vem! Não. Mais calma. Sub, sub, sub! Sub, sub! Sub, sub, sub! Sub, sub, sub! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai aqui, caralho! Vai, homem! Bora, Xem, bora, mano! Sai, sai, sai! Bora, tipo, bora, caralho! Aí, a linha, a linha! Ai, eu quero, mano, salvo uma, deixa eu ficar. Vamos aे, porta-to, caralho! Bora, oh, oh! Ganha, ganha! Ganha! Bora, sai, bora, sai! É, não, no, 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 no! Eu também, por isso, é que eu também não fui-te-de-bo, esses caras, por isso, ele já não ia... Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado, senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhores. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Sou, sou! Sou, sou! A gente não luta, vai vir e aqui no site. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL